Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez um salada cantora Juliana Silva Ela que ficou bastante conhecida após a sua voz estourar na música Viela de Massinho Sensação Mas o que será que aconteceu em sua vida após ela participar dessa música? Como está Juliana Silva nos dias atuais? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje Mas antes do meu de assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, tem muitas pessoas aí que estão assistindo os nossos vídeos e não está deixando o like Então assim, seu like é super importante porque este conteúdo vai chegar em mais pessoas Então gostaria de pedir humildemente para você que está assistindo o vídeo aí Só deixar o seu like aí porque você vai estar nos ajudando muito E como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da cantora Juliana Silva Mais precisamente sobre ela e Macinho Sensação Porque os dois estão coligados nessa história Como vocês sabem, Macinho Sensação surgiu alguns tempos atrás aí fazendo um grande sucesso dentro do Piseiro Onde hoje ele é considerado por muitos como um dos maiores cantores do movimento Na minha concepção também, ele é um dos maiores cantores de Piseiro nesse exato momento Ele que quando surgiu ali começou a fazer sucesso com a música Rolê Que é uma composição de DJ Ives Logo quando ele começou a fazer sucesso foi quando aconteceu aquele caso marcante aí com o DJ E acompanhado desse sucesso veio a música Viela Que na música Viela, acredito que Macinho Sensação Quando ele lançou o CD, ele não estava preparado para que aquele CD fizesse sucesso em todo o cenário nacional Afinal, ele não tinha um grande escritório para fazer um marketing ali por trás dele E quando ele lançou o CD lá na sua música em algumas plataformas como o YouTube Automaticamente o CD estourou em todo o cenário nacional E foi aí que a música Viela acabou estourando também Porém, as pessoas não sabiam quem era a menina que estava fazendo aquela voz na música Foi aí que o meu canal aqui, junto lá com o de Carlos, CP22, acabou postando E Juliana Silva começou a viralizar nas redes sociais E aí foi passando, 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 passando o tempo A música Viela começou a estourar muito mais ainda E hoje aqui no YouTube ela já consta com milhões de visualizações E lá no TikTok ela já consta com milhares de vídeos Ou seja, a música naquela época, uns dois ou três meses atrás, foi um verdadeiro hit E aí as pessoas se perguntam até os dias de hoje o que aconteceu com Juliana Silva Ela canta, ela parou de cantar Então, rapaziada, como vocês sabem, vocês que acompanham o canal Emerson Isley Alguns tempos atrás eu trouxe uma entrevista com Juliana Silva Ela vinha ali vivendo em um ótimo momento E ela tinha várias expectativas para os projetos seguintes E aí ela conseguiu realizar algumas dessas coisas Recentemente, estava olhando lá na sua rede social No caso, o Instagram Ela postando que ela participou de alguns podcasts Participou também de alguns programas de televisão regional E vale a pena ressaltar que ela também conseguiu aí uma grande conquista Já que era o seu sonho de gravar o seu CD Onde seu CD foi produzido por nada mais, nada menos que a galera do Sua Música Records Que faz parte ali do Sua Música Na época também, Juliana Silva, ela conseguiu gravar uma música aí Na verdade, um feat com o Japãozinho Logo quando o Japãozinho estava estourando a música ali Carinha de neném, entre outras músicas Então assim, a vida de Juliana Silva mudou, Emerson, depois dessa música Cara, acredito na minha concepção Ao meu ver, olhando o mercado, mudou bastante Até porque na época, se eu não me engano muito bem Ela tinha ali cerca de 4, era 6 mil seguidores E hoje lá no seu perfil oficial Ela já consta com mais de 30 mil seguidores Ou seja, ela conseguiu um número muito bom Até porque a música Viela estourou pra caramba Mas acredito que se na época, logo quando o Simacinho Sensação naquela época Tivesse o escritório que ele tem por trás hoje Se já estivesse estabilizado no mercado Acredito que ele iria sim gravar o videoclipe ali com Juliana Silva E ela iria estourar muito mais ainda Acredito que a música Viela naquela época ali Ela batia muito de frente O sucesso semelhante com a música Se Joga no Passinho de Tiago, Jonathan e Brisa Está Porém, o que eu acho que faltou na minha concepção Foi um grande empresário por trás da cantora Juliana Silva Se ela tivesse um cara conhecido dentro do mercado musical E investisse um certo valor Acredito que hoje ela estaria no nível de Brisa Está Na questão de seguidores, na questão de sucesso Porém, cara, isso é muito complicado E assim, nós não podemos julgar Falar que o sucesso dela não aconteceu por isso e por aquilo Acho que tudo só acontece no tempo de Deus Se não tinha que acontecer através daquela música Olha só, gente, sucesso, estou falando Sucesso nordertino, sucesso nacional Se não tinha que acontecer naquela época Não tinha que acontecer Mas acredito que ela colheu bons frutos aí Como eu falei, ela gravou um CD lá no sua música Como eu falei, ela gravou um CD lá no sua música recorde Teve algumas regravações Teve algumas músicas autorais E também ela gravou um feat importante com o Japonzinho Mas a questão que pesa muito É a questão do empresário É a questão de ter uma pessoa por trás Muitas vezes a gente, quando alguns cantores começam a fazer sucesso Ah, mas o empresário está sugando meu dinheiro O empresário está fazendo isso, está fazendo aquilo Mas, cara, o empresário tem uma importância muito grande na carreira do artista Não tem para onde correr Porque o cara investe Muitas vezes você não tem o dinheiro para investir Você vai fazer uma publicidade Nesses grandes portais de comunicação Os cara vai querer 5, 10, 15 mil reais E aí, como é que você vai tirar? Você que está começando naquele exato momento Então, ali, o empresário vai investir um certo valor E vai fazer as coisas acontecerem Mas, claro, isso tem um preço Que lá na frente ele vai querer repegar aquele dinheiro que ele investiu E isso aí, na verdade, na minha concepção É o justo, não é nada mais, nada menos do que Uma troca de favor Então, na minha concepção, a Juliana Silva Ela não explodiu de nível nacional E nem de nível nordeste Por questão também empresarial De não ter alguém investir num certo valor altíssimo com ela Mas ela é uma cantora que tem um talento em pai Ela canta pra caramba E acredito que, se não for dessa vez Mas nos próximos anos aí Com o trabalho de formiguinha Acredito que ela vai chegar muito forte no mercado Porque o nome, querendo ou não Não é aquele nome nordestino de peso Mas ela já tem um certo nome Mas, enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês chegaram a ouvir o CD de Juliana Silva O que foi que vocês acharam O que é que vocês não acharam E o que é que vocês acham Que faltou de fato pra ela estourar Em todo o Nordeste Deixe que baixe comentários Pois seu comentário, ele é super importante Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Um abraço e até o próximo